Aí segue Seguros, apresenta Repórter Cativa Na rádio ótima a todos que sintonizam a Cativa FM, essa rádio é sua. Thiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó a informação na dose certa, Repórter Cativa Trump diz que será mais fácil derrotar vice de Biden. Repórter Cativa, oferecimento e segue Seguros. Após a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da corrida pela Casa Branca, o candidato ao executivo, Donald Trump, disse à CNN que será mais fácil derrotar a vice-presidente Kamala Harris, indicada por Biden para substituí-lo. Pesquisas indicam uma guinada de Trump desde o atentado. Como explica a professora de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Estados Unidos, Denil de Rose Hacker. O Trump ganhou naturalmente força e uma percepção positiva após o atentado. Sempre após a convenção, ele também se tem aí uma exposição muito grande, a história dele passa, então mobiliza a base republicana, então isso vai dar para ele um impulso. O republicano ainda disse neste domingo que Biden é de longe o pior presidente da história dos Estados Unidos. Além disso, Trump tem demonstrado força na campanha e, consequentemente, resultado em mais engajamento comprovado pelas pesquisas. Ele ainda tem feito questão de demonstrar boa saúde em seus discursos, uma forma de combater o ex-concorrente. Ele quer demonstrar não só sua força, viralidade, toda a energia que ele tem agora na campanha, mas também que ele consegue superar a derrota de 2020. Ainda não é certo que Kamala Harris substitua Biden. Isso vai depender da indicação do partido. Pesquisas com o nome dela já começaram a ser preparadas e devem ser divulgadas nesta semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Economia, o custo para construir ou reformar um imóvel no país tem maior alta em quase dois anos. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. Construir ou reformar está mais caro no país. Pesquisa do IBGE aponta que o aumento em junho foi de 0,56%, o maior em quase dois anos. Com isso, nos últimos 12 meses, a alta está em 2,49%. A boa notícia é que o índice ficou abaixo da inflação registrada no período, que está na casa de 4%. O gasto médio por metro quadrado, em junho, foi de 1.749 reais. Quer dizer que a construção de uma casa de 150 metros quadrados, por exemplo, saia por mais de 260 mil. Os valores, porém, variam de um estado para o outro. O gasto da construção civil por metro quadrado é maior em Santa Catarina, onde chega a quase 2 mil reais. Já em Pernambuco, o custo fica na casa de 1.500. De cada 10 reais gastos, em média 6 são despesas com material e 4 com mão de obra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. E o Banco Central projeta que inflação e crescimento do PIB em 24 ficarão abaixo do ano passado. Há informação na dose certa. Repórter Cativa. A inflação no Brasil deve ser de 4,05% neste ano. A projeção aparece no boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, quer dizer, por exemplo, que quem gastava 800 reais com a compra do mês, pode ver o valor subir para 832. É um índice menor que a inflação de 2023, que foi de 4,62. Porém, está acima daquele que foi previsto na edição anterior do próprio boletim Focus, que era de 4%. Quanto ao produto interno bruto, o PIB, a nova projeção do Banco Central é positiva e indica um crescimento de 2,15% neste ano. O índice representa uma melhora na comparação com a pesquisa anterior, mas uma piora em relação a 2023, quando a economia do país avançou quase 3%. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Previsão do tempo para amanhã, 23, terça-feira, aqui em Jatai. Sol dia todo, sem nuvens no céu e noite. De tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima prevista 14 graus, máxima 31 graus e a umidade relativa do ar varia entre 29 e 64%. Informações Clima Tempo. Ficamos por aqui com mais uma edição do Seu Repórter. Cativa que volta amanhã às 5 para as 8 da manhã com Marcos Weather. Final de tarde excelente a todos, uma ótima semana. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.